E aí pessoal, Casal Notícia do Ar aqui com mais um comentário e falar aí né gente, da viúva, viúva de dois, a Sueli gente, né? Que bacana aí, né? Este vídeo aí, o último vídeo do Elizeu Silva TV, dando a expectativa muito grande aí, né? De conseguir a casa da Sueli, isso mesmo gente. E o que é que me chamou a atenção aí nessa personagem? Uma personagem, gente, que todo YouTube gosta de fazer vídeos, né? Quero parabenizar a Sueli, mãe de dois, porque você vê uma senhora muito humilde, gente, aonde você vê a gratidão estampada no seu rosto. Também parabenizar o Elizeu Silva, gente, porque não é fácil fazer aí o que ele vem fazendo com tantas famílias, né? E também a dificuldade, gente, né? Ele saindo de uma cidade para outra. E ele explica bem isso daí. E quero aqui, gente, desejar toda sorte de bênção aí sobre a vida da Sueli, porque é que nem eu, eu, eu também como dono de canal de ação social, né? Todo YouTube, gente, gosta de atender essas pessoas que, por sinal, é muito grata, muito grata. E você vê aí a Sueli, né? Uma pessoa muito grata no que recebe, né? Até se emociona muito, ela se emociona muito, gente, porque vai conseguir sua casinha, se Deus quiser. O Elizeu Silva TV aí tá na campanha, gente, né? Tá na campanha, né? Para aí realizar o sonho, o maior sonho de Sueli, o maior sonho de sua vida, que é sua casinha, né? Mas graças a Deus aí, gente, se vocês observarem aí no vídeo, né? Muita gente aí da cidade ajudando, né? Levando as coisinhas, levou as cadeiras, levou uma mesa para as suas crianças estar se sentando. E isso é muito bacana, né? O Elizeu trabalhando também aí, gente, com a moto, né? Tentando arrecadar fundos aí, para que venha ter êxito aí, né? Fazer a casa da Sueli, né? Mas quando se trata aí do Elizeu Silva TV, gente, com certeza aí a gente vai ter boas histórias, é, boas histórias. E também, com certeza, ela vai ganhar a sua casinha, gente, de suma importância para qualquer mãe de família, né? Então, a gente está aqui na expectativa que venha tudo ocorrer bem na vida da Sueli. Porque a Sueli, de fato, ela merece, gente, porque a gente vê que é uma personagem muito grata, muito grata mesmo, né? Tudo que ganha, ela é muito grata. Então, eu quero parabenizar aí a Sueli e ao Elizeu Silva TV por tudo que está fazendo ali no Pará. Parabéns, Elizeu Silva TV e parabéns aí a essa personagem do canal, a irmã de dois, a Sueli. A gente fica aqui na expectativa e acompanhar os próximos vídeos e que Deus venha abençoar a sua vida. Coloca nos comentários aí, gente, o que é que vocês estão achando da personagem aí, a Sueli, a mãe de dois.